Alô, alô! Chegou o carro do Teleamor. E olha aí, hoje a homenagem é pro Jefferson. Cadê ele? Hein, Jefinho? Ô, meu barrigudinho. Moção, é da Daiane. Que porra é essa mesmo? Ô, Daiane! O que é que tu pagou nessa merda? Tudo certinho pro computador, só que você vai ter que manter ele na tomada. Esse aqui é o Rickson. Meu marido que eu falei pro senhor faz telemensagem. E ele também conserta o computador. E ele faz de tudo super bem. Procure o Pacheco, lá na rádio. E o que você sabe fazer de bom? Perde a bola do Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Maurício, perna direita, nela é gol! Me bota um microfone na frente que eu saio rasgando. Microfone? Toma um café aí, enquanto eu tento dar uma consertada aqui. Ei, 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 ei. Povo de Deus! Tz, 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 tz. Não, 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 não! Pai, 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 pai! Tava no ar, cara! Entrou ao vivo. Genial! E agora em diante, você, que chama Pastor Rickson. Naísson Péis da Fé! Quanto é que vão te pagar? A gente ainda não conversou sobre isso. Como assim? Olha aí, milagre, solta a vinheta do milagre. Dois reais, amor. O absurdo é essa espetacularização. Eu gosto. O Rio de Janeiro está um inferno de calor. Deus não gosta desse negócio de inferno. Vão leiloar as gravatas do pastor Wether. O seu levou noção. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Um monte de gente, um monte de fiel. É a glória. Ergue a cabeça, limpa a bunda e vai lá e você vai arrebentar com ele. Você congrega aqui com a gente? Congrego gostoso. Nas Ondas da Fé. Existirá em toda raça e engrandecerá os Eclesiastes. Eclesiastes do caralho que saia do Lulo Santo, cara.